Eu nasci numa cidade importantíssima do Nordeste, na Paraíba, em Gado Bacamarte. Quando eu vim para o Rio, surgiu a oportunidade de trabalhar como uma pessoa para fazer limpeza no prédio onde nós morávamos. E eu fiquei satisfeito. Minha mãe arrumei um emprego, minha mãe era alfabeta, e ela falou, meu filho, você não vai não, você tem que procurar um lugar que te dê oportunidade de você crescer. E na segunda-feira fui eu para o centro do Rio de Janeiro, saltei na Praça Tiradentes para procurar emprego. E aí fui trabalhar num laboratório farmacêutico, e durante dois anos eu fui office boy lá. Eu servia cafezinho, então eu chegava na sala, era aquela alegria, todo mundo chegou, férias com café e tal. Teve uma longa caminhada ainda, tinha me formado, fiz economia, e falei, está na hora de buscar novos desafios. E eu olhava os anúncios grandes, 10 anos de experiência e tal. E aí eu mandei currículo para um deles, não tenho nada a perder, vou mandar o currículo e ver o que acontece. Me chamaram, acho que alguém se enganou lá na hora de selecionar os currículos, eu tinha um ano de formado, o cargo exigia 10 anos, e acabei sendo contratado para trabalhar numa editora, para ser o gerente financeiro da editora. E aí me apaixonei por educação, convenci os acionistas da empresa a criar uma empresa de treinamento. Em dois anos já faturava mais do que a empresa mãe. E aí eu senti o gosto de empreender, senti aquela satisfação de desenvolver um negócio do zero. E aí ficou aquela percepção, aquela pergunta, aquela dúvida, será que eu teria sucesso se eu tivesse empreendido somente eu? E aí criei a Escola 24 Horas com uma ideia de estender a presença da escola na casa do aluno, que estivesse presente 24 horas, 7 dias na semana. E aí começou a minha busca de um novo desafio, que era buscar investidores. Me liga uma menina na época e fala, olha, nós queremos que se mande informações sobre a Escola 24 Horas. Ela está falando, é o Banco Mundial. Uma semana depois ela me liga e fala, olha, nós gostamos de fazer uma visita para vocês. Tá bom, mas qual o intuito? Ela falou, olha, o Banco Mundial quer investir na sua empresa. Eu falei, pode vir logo e tal. E aí eu tinha três outros fundos que eu tinha que dar resposta com relação a se eu aceitava propostas deles ou não para investir na empresa. Tomei a decisão de não aceitar as propostas dos três fundos e aguardar a proposta do Banco Mundial, que era um processo demorado. E os bancos aqui do Brasil falavam, você é louco, como é que você vai esperar uma decisão do banco? Pode acontecer muita coisa e eles podem não aprovar. E quando você voltar para nós, não sei se a gente vai querer. Então foi um processo de decisão muito difícil. E aí um dia veio essa resposta e lá vou eu, o Severino de Gado Bacamarte, para o Washington assinar o contrato. Eu estava no céu então em final de 2000. Em 2003, eu diria que eu estava no inferno já, porque as projeções não aconteceram. Você chegou a ponto de o que nós vamos fazer, vamos fechar a empresa, vamos interromper o trabalho da empresa. E aí foi um processo difícil, desgastante, de conversar com os sócios para verificar a solução. E conseguimos encontrar uma fórmula de que a empresa continuasse e que os sócios saíssem da empresa, porque já então não tinha muito interesse de ficar na empresa, porque a empresa estava... EBITDA negativo, enfim. Nós conseguimos negociar com os sócios e assumir a empresa então 100% e assumindo com endividamento, com dívidas. Então mais uma vez eu fui para a rua, que era o que eu mais gosto de fazer, de estar conversando com os clientes, com as empresas. E reinventamos a escola de quatro horas. Eu costumo dizer que eu era um office boy feliz. Nós tínhamos um uniforme, era uma camisa azul. E eu guardei uma delas como recordação. Eu tive a ideia de colocar numa moldura e ela hoje está na minha sala, me acompanha já há muitos anos. Acho que serviu também de exemplo, meus filhos. Eu tenho orgulho de ter começado com ela. É o meu símbolo aí de luta.